Eu saio do trabalho todo dia Já enfrento a correria pra te encontrar Cê não sabe que eu passo pra te ver Mas pode crer, não é difícil de imaginar Já não me perco mais nessa cidade Coração é o GPS que vai me levar Pro melhor lugar do mundo Falta só cinco minutos Tô chegando pra te encontrar Sabe quando a gente gosta de viver Fazendo planos até o dia amanhecer Eu vou bem, obrigado Tô fechado com você Sempre aqui do seu lado Acontece o que acontecer Eu vou bem, obrigado Tô fechado com você Sempre aqui do seu lado Acontece o que acontecer Sei que a qualquer momento as coisas podem mudar Mas hoje eu sinto que você chegou pra ficar Sabe quando a gente gosta de viver Fazendo planos até o dia amanhecer Eu vou bem, obrigado Tô fechado com você Sempre aqui do seu lado Acontece o que acontecer E eu vou bem, obrigado Tô fechado com você Sempre aqui do seu lado Sempre aqui do seu lado Acontece o que acontecer Do meu lado sim, do meu lado é Do meu lado sim, do meu lado é Eu vou bem, obrigado Tô fechado com você Eu vou bem, obrigado Tô fechado com você Eu vou bem, obrigado Tô fechado com você Tô fechado com você